Você já parou para pensar que todas as 7 bilhões de pessoas na Terra têm vidas tão complexas quanto a sua? E que todas elas têm histórias que são dignas de serem contadas? Pois é, você pode até não gostar muito disso, mas deve saber que todos nós temos uma. E que infelizmente, muitas delas nem são lembradas. A gente tem trabalho para a segunda, né? De artes. Aliás, hoje é quinta. Sobre o que era mesmo? O que era mais importante para a gente? Mais importante para a gente? Bem, o que a gente faz sobre crianças africanas passando fome? Não, a gente já fez isso no trabalho de português, de geografia, de história. Vamos fazer pelo menos esse direito. Ih, putz! Hey, vocês viram que a Avril Lavigne está morta? Ai, sério, Lucas? Você vai começar com essas teorias agora? Qual é, Annie? Você sabe que o governo deu ela para o Michael Jackson Terra? Aliás, claro. A gente veio aqui hoje para quê? Bem, a minha ideia foi trazer vocês aqui para ter uma ideia. Bem, aproveitando que não estão fazendo nada mesmo, eu estou sem skate. Ai, Lucas, de novo? É que nem o ano passado. É... Verdade do desafio. Sei que vai me arrepender, mas... Verdade. Hum... Qual é o seu maior segredo? É... Então, Clara. Lembra aquela vez que você achou teu casaco todo molhado? Sim. É... Eu peguei ele. Eu estava com muita rave de você, na verdade. Daí eu peguei ele e taquei ele dentro da privada. Vaca, eu sabia que tinha sido você. Pô... Eu tenho melhores segredos. Gente, já são cinco horas. Melhor a gente ir. Bem, e o trabalho? Verdade, né? A gente ainda não fez nada. Ah, não se preocupem. Deixe comigo. Hum... Super Clara salvou o dia novamente. Então, gente, agora é o grupo da Clara. Tchau. Tchau. Tchau, tchau Então, para o nosso grupo a coisa mais importante é a amizade Daí eu fiz esse vídeo com fotos de vídeos nossos Que grudento Mas continuamos a semana do mesmo jeito Não, não, aqui é um da sim, né? Por favor Bom dia, pessoal Hoje a gente vai começar aquele trabalho que eu fiz na semana passada Lembrando que é um trabalho que tem bastante peso É o maior peso Que é uma coisa bem feita, hein? Oi Então, só na Mélite, né? Então, a gente estava vendo se você não quer fazer o trabalho de biologia com a gente É, pode ser Pode E aí, a gente pesquisa as coisas em casa e te manda para você escrever o trabalho Tá Ei, Elliot Você pode me ajudar a estudar? É, claro Eu não estou entendendo nada disso Isso vai demorar Olha aí, senão é o nosso nerd favorito Então, fizeram a pesquisa? Claro, né, meu amor? Tá aqui, ó Ah, então tá bom Ah, foi mal Tava sem curva Tudo bem Eita, tudo bem? Então tá, tudo bem O meu grupo inteiro de vocês dizem um monte de gente que eu não quero fazer porcaria nenhuma Enquanto todo mundo não faz nada, para quem sobra todo o trabalho, tu trouxa aqui Aí todo mundo acha que se eu não testar o cenário que a professora ia despertar para mim depois Vai dar tudo certo, só que não tá tudo bem Porque eu não consigo pensar em mim mesma Eu tenho que pensar nos outros Não consigo ter tempo para fazer o que eu quero Calma, eu mal te conheço e você já conta a história da sua vida inteira Desculpa Deixa pra lá também Não, relaxa Meu grupo também é assim, eles não fazem merda nenhuma Merda? Ah, já sei Já que o nosso grupo é um monte de gente inútil, por que a gente não criou o nosso próprio grupo? Você viu o novo ateliê da Almeida, hein? Eu vi, achei legal Você achou... O que? Foda-se Oi, vocês estão bem? Porque eu não tô Sabe, meu final de semana foi uma bagunça Então eu não fiz a tarefa Tem como você me passar a sua? Tá Não, na verdade o nosso final de semana também foi bem ocupado, então a gente não fez a tarefa Ah, então tá O que foi isso? Eu te ajudo a não deixar de ser trouxa Alguns de vocês estão achando que isso aqui é brincadeira Deixa o trabalho nas costas dos outros e acha que não vai ter consequência? Olha, eu recebi três imagens, três trabalhos mal feitos, que vai ganhar 0,5 E é isso, cansei de vocês Então, professora, faltou o telefone? Não faltou não Porque você não passou Sério? Mas você ainda pode fazer a recuperação Você pode tentar se salvar Ah, você tá aí Calma, sua cara tá estranha, o que aconteceu? Eu meio que tô reprovando Então, sério, como assim? Tipo, o professor de geografia veio falar comigo Ai, que merda, não tem nada que dá pra você fazer Tem, até tem, eu posso tentar passar a sábado na recuperação Então, como você vai contar pros seus pais? Eu não vou contar, se eu contar, eles me matam E como você vai fazer a primeira recuperação, idiota? Ah, eu falo que a gente vai fazer aula de violão, sei lá Não me mete nessa Toda vez que eu participei dos seus planos, eu me ferrei Mas você é minha melhor amiga, você tem que fazer isso Tá, eu vou passar no seu carro E aí, preparado? Não, mas... fazer o que? E eu não acho que meus pais estão acreditando muito na história do violão Eu falei que é melhor você contar pra eles Não, se contar, eles me matam Eles podem te ajudar também Eu ainda prefiro deixar quietos Ai Então, fodeu O que aconteceu? É, meus pais descobriram que eu tô na recuperação Eles ficaram bravos? Esquece, pergunta idiota Aparentemente o colégio ligou pra eles Falando que eu tava na recuperação E que tem grande chance de eu reprovar Não quero ser rude, mas eu avisei Oi, Alice Céu Precisava falar com você Eu vou passar no meu coração Eu vou passar no meu coração Leila! Leila! Caetano, devolve isso agora. Sério, senão eu te mato. Ah, então é importante. Vamos ler o que está escrito aqui. Meu nome é Amar, meu sobrenome é Sofé. Meu apelido é Sonhar, sonhar em te ter. Como se fosse escrever isso? Até parece que eu escrevo tão mal. Você devia me agradecer por não ler o que realmente está escrito aqui. E agora? Você vai falar o subitinho que você anda escrevendo? Não. Oi. Aconteceu alguma coisa? Você não está com um cara muito legal. O idiota do Caetano está não tendo a descobrir de quem eu gosto. Sendo que eu já falei para ele que eu não vou contar para ninguém. Como ele vai saber? Se eu sou uma mulher amiga, eu não sei. Mas, bem que você podia contar, né? Eu já disse que eu não vou contar para ninguém. É muito pessoal. Tá. É o seguinte, a gente criou um plano. A gente vai pegar você, amarrar um monte de chocolates e flores e te empurrar na frente do cara que você gosta. Vocês são babuinhos, babocas, eu vou se anembando. Eu já disse que ninguém vai ficar sabendo. As pessoas vão surtar. E não de jeito bom. É um amigo meu. Eu, pelo menos, conheço. Claro que você conhece. É por isso que eu não vou contar. E também porque eu não quero estragar o que já tem entre a gente. Ah, quer dizer que você já está conquistando ele? Não. Tudo que eu consigo é conversar com a pessoa sem ter um ataque de pânico. E isso já é um grande avanço. Então, por que você não escreve uma carta? Mesmo que seja anônima, é bom contar para alguém. Mesmo que por um papel. Uma boa ideia. Você? Samira, Caetano, eu odeio vocês dois. Oi, já escreveu a carta? Sim. Sério? Não. Eu tenho a Geografia agora. Eu escrevo a carta. Ah. Caetano, ela vai escrever na próxima aula. Tem que dar uma olhada para ver quem é. Fala mais alto. Eu acho que isso no médio ainda não ouviu. Já escreveu a carta? Não. Já escreveu a carta? Já disse que não. Já escreveu a carta? Vai cuidar da sua comida. O Marco não é todo mundo reclamar dele, mas aí quando ele sai fica triste. E aí, escreveu a carta? Já. Agora parei que me perguntar sobre isso. Eu vou colocar no armário da pessoa. Qual armário? É anônimo, esqueceu. Sam, a gente está procurando para aula. Ah, você pode fazer essas coisas no armário para a gente? Tá, das chaves. Obrigada. É agora ou nunca? Eu só queria saber o que é. Eu tenho a impressão de que logo a gente vai descobrir. Viu? Todos temos uma história. Aposto que você ficou curioso, certo? Pois é. Você pode ter se identificado, achado alguma coisa em comum com elas. A questão é, a sua vida é interessante. Apesar de você poder não pensar assim. Todos merecem uma história. Mais calmo longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Tenho quase certeza que eu não sou daqui. Acho que gosto de São Paulo. Gosto de São João. Gosto de São João.